DJ Rick na conexão da putaria, bagulho ritmado porra, direcionado pra todas as favelas, DJ Rick vagabundo, ae piranada, passe a respeitar, é o DJ Rick na porra do bagulho, bagulho inovado, avançado, ae, a putaria tá no nome do homem porra Ela vai pro baile, fica na brisa, bafurando o lancinha Ela já coia, já coia a bucetinha Ela já coia, já coia a bucetinha Vai pro baile, fica na brisa, bafurando o lancinha Ela já coia, já coia a bucetinha Fica de quartão, fica de quartão, fica de quartão E toma só na bucetinha Fica de quartão, fica de quartão, fica de quartão E toma só na bucetinha Ela já coia, já coia a lotinha Fica de quartão, fica de quartão DJ Rick na conexão da putaria, bagulho ritmado porra, direcionado pra todas as favelas Ela vai pro baile, fica na brisa, bafurando o lancinha Ela já coia, já coia a bucetinha Ela já coia, já coia a bucetinha Vai pro baile, fica na brisa, bafurando o lancinha Ela já coia, já coia a bucetinha Fica de quartão, fica de quartão Fica de quartão, fica de quartão, fica de quartão Fica de quartão, fica de quartão E toma só na bucetinha Ela já coia, já coia a lotinha Fica de quartão, fica de quartão DJ Rick, vagabundo Aê, piranada, passe a respeitar É o DJ Rick na porra do bagulho